Fala pessoal do canal E aí pessoal Esse é o meu quartinho onde eu guardo minhas ferramentas E realizo meus projetos Bem simples Humilde Mas através de paletes De demolição Faço esses trabalhos assim Seu cliente já tinha As almofadas E através das medidas dela de referência Fiz essas mini poltronas Ideal Para colocar em varanda também O cara gostou Já está tudo invernizado Ponto para entrega O cara queria desse modelo assim E aí pessoal Se você gostou do vídeo Quer que eu posto tutoriais De como fazer esses tipos de projetos Marcenaria, artesanato rústico Se inscreva no canal Deixe seu like e comente Beleza? Então até mais que vai vir novidades